A dependência da Caixa Geral de Depósitos na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, foi assaltada esta manhã. Não há notícia de feridos, nem se sabe o montante que foi efetivamente roubado. As autoridades revelam apenas que depois de recolher-se o dinheiro, o assaltante ter-se-á posto em fuga a pé pelas ruas do centro da capital. Os dados fornecidos pelo Comando-Geral da PSP de Lisboa, que numa primeira fase tomou conta da ocorrência, fica a saber-se que um homem na casa dos 20 anos de idade entrou esta terça-feira pelas 11h15 da manhã na dependência da Caixa Geral de Depósitos na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, que ladeia a sede da Caixa Geral de Apresentações. O homem teria boné e óculos escuros, alegadamente para ocultar a identidade, ter-se-á dirigido aos funcionários e clientes presentes no interior da dependência bancária, número de pessoas que não foi revelado pelas autoridades, recolhendo uma quantia de dinheiro também não especificada nem pela polícia nem pelo banco e pondo-se logo de seguida em fuga a pé pelas ruas do centro da cidade de Lisboa, ainda segundo a PSP. Não há indicação de que o suspeito tenha utilizado uma arma de fogo neste assalto, acrescenta a Polícia de Segurança Pública. A dependência da Caixa Geral de Depósitos encerrou de imediato, deixando à porta vários clientes que vieram nas horas seguintes ao incidente. O caso passou depois para as mãos da Polícia Judiciária, que prossegue as investigações.